Muito bem, galerinha, olha só quanta coisa, quanto brinquedo novo que saiu já de caminhada do Sabre. Vamos mostrar aqui hoje com muitos detalhes. Primeiramente, por esse lance aqui do Power Up dos dois, que é maravilhoso, 5.200, é caro pra diabo. Mas, nossa, que da hora, foi isso aqui. Enfim, vamos dar uma viradinha atrás, pra dar uma observada como funciona o bagulho. Eu nem vi na série isso aqui ainda, como sempre, né, eu sempre mostro os brinquedos, leva os spoiler aqui na loja, e eu vejo o pessoal depois. Olha aqui, ó, nossa, esse livro abre três vezes, mano, da hora. Aqui, ó, ele abre três vezes, mano, carai, que doideira. Esse outro aqui também, do Blades, tudo mais, e também chegou o RKF aqui do Kuryukendo, que vocês podem ver, do Calibur. Que são, na verdade, é um boneco, e o outro é só um armadurezinho, que só muda em cima, né, só troca em cima. E o preço é três mil e pouco, é quase o mesmo preço do bagulho. Não, não é, diferente, mas tá, é bem caro. E aqui, ó, esse aqui, é o mesmo desse? Acho que é o mesmo, esse aqui é o combo com os dois, mas cadê o kit, só tem esse. Enfim, só tem um, mano. Carai, todo mundo gosta desse, todo mundo gosta do Blades. Todo mundo compra o King Lion 5. Uh, é o, é o Gaburumon, mano. Uh, yeah. Gaburumon, não, não lembro o nome desse. O Agriemon. O Agriemon, não, o Agriemon é o, é o do, tô falando merda aqui, mas enfim. Vende junto e vende separado. E o separado, só tem um. Esse aqui tem um monte. Enfim, chegou também, o, esse aqui do, do Ryukendo, né, que é o, o livro, do Calibur versão 1. Mano, parece muito o Ryukendo, vai falar que não parece. Parece um Power Up do Ryukendo, mano. Olha lá, mas os japoneses não sabem o que é o Ryukendo, né, como eu já falei naquele vídeo lá. Mas tá da hora esse aqui, rapaz. Essa forma aqui, até agora é uma das mais da hora que tem, mano, da, da série. Pelo menos é, né. Mano, esse aqui é só o que põe no belt, que é o belt padrão. Ah, o belt tá aqui, ó. Ah não, esse aqui é espada com esse negócio, né. É o combo de dois. Nossa, cara. Muito da hora. Olha aí só. Caralho, preço, meu irmão. Vamos ver. Olha aí, pequeno atrás. Acho que era grande. Aqui é só uma espada que tem aí dentro, né. Mas, vem, olha. Legal. Cadê a espada? Só tem a espada junta com o bagulho, não tem espada separada? Tipo, isso aqui vem a espada e vem isso. Isso aqui vem só isso. Cadê o que vem só a espada, não tem? Mas enfim, e aqui do lado tem o bagulho do Ryuki. Camaroteiro Ryuki, né, que na verdade é do... Olha, dá pra trocar a parte de cima. Olha. É bem grande, tá vendo? Olha lá, dá pra trocar. Acho que vem um, mas você pode trocar os dois. Ah, que da hora. Aqui, ó. Nossa, ele abre a bocona assim e fica assim. Regaçante. Olha. Eu nem vi na série ainda, mas eu estou achando deveras. Olha, a caixa está amassada aqui, ó. Denúncia. Denúncia. Amassaram a caixa. Enfim. E aqui embaixo tem o belt comum. E aqui... Eu não sei se eu já mostrei em vídeo isso, mas... Vou mostrar de novo, que é a espada do Slash. Está na promoção já, ó. Está amarelinho isso aqui. Isso aqui não está, ó. Está na peça comum. Esse aqui está na promoção. Mas enfim... Promoção de Natal, né, meu irmão? Aqui, ó. Promoção de Natal. Regaçando aqui todo mundo. O Slash. Não sei se eu já mostrei isso. Mas isso é da hora. Olha, tem um botãozinho de videogame aqui, ó. Enfim. Essa aqui... É o... Olha, também tem aqui, ó. Ah, aqui, ó. Eu falei que tinha a versão solta do azul. E não tinha a versão solta só do vermelho. Porque isso aqui é só um combo, né? São dois. Eu tenho aqui o isolado do azul. Foto do vermelho, que está aqui, ó. Não tem a caixa, tem só o papel. Aí, ó. 2610, só o vermelho. E 2610, só o azul. De cima para junto. Dá para 5.200. Já tem aqui o Wonderbook do Woz. Do Daboro. Só tem papel. Depois você entrega a listidão. O Forze, do Wizard. Faltando dois aqui. Qual que é esse aqui? Não sei. Não sei. Não consegui. Não sei. Não estou achando o nome do bagulho. Mas tem aí, ó. Esse aqui é o do... Olha, do Blades. Do Gain, Ghost. E Ex-Aid. E isso aqui na praia da frente, né? E tem aqui também, ó. Tem mais coisas aqui. Tem o restolho. As coisas. Ah, e aqui, ó. Aqui achei a espada do negócio. Estou procurando. Mas isso aqui é o que eu já mostrei nos outros vídeos, né? Se quiserem dar uma continuada. Ah, e os RKF aqui, ó. RKF do Slash. Do Buster. Está tudo... Do ladinho, não dá nem pra ver. Aí, ó. Vou mostrar tudo rapidão. Porque tem um monte, meu irmão. É, só o do outro que está lindado. Aqui são os lançamentos, né? Ali. É que não. Aí, tem aqui, ó. Os de vinil também. Nossa, esse vinil é feio demais. Meu Deus do céu. Olha o de o candle aqui, ó. Esse é mais horrível ainda. Mano, é só três cores o bagulho, meu irmão. É muito feio esses aqui. De vinil. Aí, ó. O drive aqui, ó. Sakurai drive. Aí, ó. Será que eu já mostrei esses restos? De coisas. Aí, ó. Chegou a motinha. Cadê a motinha da espada? Ah, não tem. Aí, ó. Pra guardar os seus wonder books. Acho que eu preciso comprar um desse, mano. Porque tem um monte de wonder books de candy toy, mano. Vai ser útil um bagulho desse. Mas não sei. Ah, esse aqui é o cinto, ó. Eu acho que esse cinto é o mesmo que ele usa aqui, ó. Não é? E corrija se estiver errado, ou não? Ah, não. Acho que não. Esse aqui é o cinto. Esse aqui é a espada e vem com o outro cinto junto. Não sei. Tô doido. Tô confuso. Parece grande essa espada aqui, ó. Essa espada aqui parece grande. Só parece só. Na verdade, não é, não. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui tem um 0,1 ali. Ah, vem a porta do bagulho de 0,1 lá. Aí tem a espada do Shinobi ali, do Kenzan. E tem aqui também outros belts, mano. Tem o belte novo do Denô, Gain, Dabur e de Kate. Do Diend, né? Daqui pra cima tem os outros de vinil. Também isso é meio esquisito, hein? Mas, ó, olha aí, ó. Promoção. É o Gui de Natal aí, ó. Mas é isso, gente. De atualização dos brinquedos de Saber. Esse aqui são os que estão lá em lançamento, que acabou de chegar. Você pode ver que tem a forma ali do... Não tem um RKF desse aqui, ó, ainda. Nossa, quando surge, vai ser louco. Mas, assim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido essa insanidade marota. E ó o preço do bagulho. É tão caro esse aqui, mano. É 4 mil só. Tipo, aquele ali é 8, tá ligado? Aí, ó. Então, não sei. Comente aí o que vocês acharam. O que vocês estão achando dessa série. Eu acho essa série muito bonita. Vai ser muito da hora, mas... Meio bunda, né, gente? Meio bunda. Mas tudo bem. É bonito de ver, então nós gostamos. Então é isso. Até mais. Falou e... É que é o primeiro brinquedo que saiu, mano. O primeiro de todos. E tem dois ainda. Não, tem três. Tem um monte. Enfim. Falou. Opa, trope nha. Opa, trope nha. Opa, trope nha.